O Senhor me chamou, e eu respondi, eis-me aqui, o Senhor me chamou, e eu respondi, eis-me aqui, Senhor. Para levar a palavra que faz, tudo na vida ser bem melhor, para anunciar novo tempo e dizer, nova proposta que vem de Deus. O Senhor me chamou, e eu respondi, eis-me aqui, o Senhor me chamou, e eu respondi, eis-me aqui, Senhor. Senhor, vós sois o caminho, guiai-nos ao Pai com carinho, de nós tem de piedade, Senhor tem de piedade. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Deus e Pai, nós nos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória, 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 anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Deus merece o louvor. Aleluia, 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 aleluia. Foi o Senhor quem me mandou boas notícias anunciar. Ao pobre é quem está no cativeiro, libertação eu vou proclamar. Aleluia, 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 aleluia. As sementes que me deste Que não eram pra guardar Pois no chão da minha vida Quis fazer frutificar Dos meus dons que recebi Pelo Espírito do amor Trago os frutos que colhi Em tua mesa quero pôr Dos meus dons que recebi Pelo Espírito do amor Trago os frutos que colhi Em tua mesa quero pôr Santo, santo, santo Santo é o Senhor Céus e terra cantam Seu imenso amor Hosana, Hosana, Hosana Hosana nas alturas Hosana, Hosana, Hosana Hosana nas alturas E bendito seja Cristo Salvador Que em seu nome Que em seu nome Vejo Ser o Redentor Hosana, Hosana, Hosana Hosana nas alturas Hosana, Hosana, Hosana Hosana nas alturas Amém 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 Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. O meu reino tem muito a dizer, não se faz como quem procurou. Aumentar os celeiros bem mais, me sonhei. Insensato que vale tais bens, se hoje mesmo terás o teu fim. Que tesouros tu tens pra levar além. Sim, Senhor, nossas mãos vão plantar o teu reino. Com teu pão vai nos dar teu fio, tua paz. Anunciaremos teu reino, Senhor. Teu reino, Senhor, teu reino. Anunciaremos teu reino, Senhor. Teu reino, Senhor, teu reino. Reino de paz e de justiça. Reino de vida e verdade. Teu reino, Senhor. Teu reino. Anunciaremos teu reino, Senhor. Teu reino, Senhor, teu reino. Anunciaremos teu reino, Senhor. Teu reino, Senhor, teu reino. Amém.